Marilene ficou até na dúvida se o animal que estava brincando na lama era um porco ou realmente um cachorro. O pet está fazendo a maior festa. Agora imagina o trabalho para tirar toda essa sujeira. Já Andiara curtiu um cachorro fanático por skate. E não adianta tentar impedir que ele ande pelas ruas da cidade tirando a maior onda. Skate é meu. Não aproveitou que o dia dos pais está próximo e compartilhou um vídeo de uma discussão entre pai e filha. Mas calma que essa é de arrancar muitos sorrisos. Você não tem que mandar em ninguém. Você tem que ir. Vai dormir. Vai dormir. Não adianta descer para vir querer enfrentar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Vai dormir. Sai daqui. Vai dormir bundão. Bundão mesmo. Bundão mesmo. Bundão mesmo. Vai você. Vai dentro daqui. Vai dormir. Então vai. Sabe você. Sabe você. Sabe. O que papai? Papai? Você. Sabe